Aqui a gente vai dar prosseguimento então a nossa organização do arquivo e já partir para uma modelagem básica, para a gente já começar a ter conhecimento de como avança a ferramenta, como a gente pode avançar em cima do Revit a partir de um modelo básico e a gente vai aprendendo alguns conceitos, a gente vai salvar esse arquivo que a gente acabou de organizar, então para a gente fazer esse salvamento, a gente vem aqui em arquivo e vai salvar como, a gente vai salvar como projeto, porque ele vai fazer um salvamento em extensão RVT, que é a extensão de nossos projetos, porém cabe lembrar uma coisa que é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer um salvamento e a gente não tenha organizado, primeira vez que a gente abriu o Revit vai organizar e tal, vocês vão observar que ao longo do salvamento você vai se criar um arquivo com o seu nome posto no seu arquivo, com mais uma numeração, essa numeração geralmente vai progredindo a medida que você vai salvando o seu arquivo, então esses números que vão sendo acrescidos ao final do seu arquivo, eles são os seus backups. Quando a gente clica aqui em opções, ele vai abrir essa tela e muito provavelmente na primeira vez que você abre o seu Revit, vai haver um número indicado aqui de backups, até então o que eu me lembro era o número 20, eu não sei se nas versões mais atuais baixou isso para 10, mas de qualquer maneira eu baixei aqui no meu arquivo para 3, porque eu entendo que a gente não vai se fazer necessário, não se faz necessário a gente buscar algo perdido ou deletado sem querer em arquivos tão antigos assim, na medida que a gente trabalha as vezes 1, 2, 3, 4 horas em cima do arquivo, muda tanta coisa que os primeiros modelos as vezes nem faz sentido a gente ter guardado. E como ele faz esse backup automático, ele vai criando esse arquivo e vai pesando no seu computador, então a medida que você tem um arquivo aí de 50 a 100 MB, cada novo backup ele gera mais um arquivo de 50 ou 100 MB ou mais, caso você já tenha produzido um modelo bastante robusto. Então é interessante ficar com um número que você acha que seja mais conveniente. Eu coloquei aqui como 3 e na medida que eu vou tendo os salvamentos, ele vai excluindo os mais antigos. E depois de um intervalo de tempo de salvamento, aí sim eu deixo 30 minutos, não altero, acho importante quando aparece a tela ali, vocês vão ver que isso acontece com a rotina, aparece 30 minutos, salva o seu arquivo, vai ser gerado um backup, então você não perde a informação nem do que você fez e nem do backup que você acabou de fazer. Então gente, vou vir aqui, vou fazer novamente o caminho de salvamento, salvar como e vou salvar o projeto em extensão RVT e vou colocar lá na minha área de trabalho. Deixa eu ver aqui, vou colocar uma pastinha e vou chamar essa pastinha de videoaulas raft, muito assim por exemplo, videoaula raft. E aqui você pode botar o nome que quiser, vou botar o mesmo nome da pasta, videoaula raft. Ok? A extensão fica RVT, basta salvar, e ele vai estar salvo lá na pasta. Depois ao final eu mostro como fica o resultado dessa pasta com os backups. Então, pra gente já ir partindo pra nossa organização, já fizemos a organização das unidades e agora já começar a imaginar como funciona o raft, é importante a gente vir aqui e dar uma olhada no arquivo que eu vou usar como referência. Eu vou usar esse arquivo aqui, é uma guarita. Então é uma guarita que tem um telhadinho básico, um reservatório, tem alguns blocos aqui. Isso foi feito no AutoCAD. E aí nesse modelo que a gente vai utilizar, além das medidas evidentemente, aparecem aqui os níveis do projeto. Esse projeto é um projeto básico, então ele vai ter aqui alguns níveis bem simples. Nível zero, nível onde está a cobertura, o nível final do reservatório e o nível da rua. que aqui está com menos 15. O nível está zero aqui, o nível terra. E essa é uma sugestão que eu deixo também pro raft. Trabalhe sempre com o nível do arquitetônico no zero. Pra que então os níveis seguintes que venham compor o arquitetônico sejam realmente da altura que nós temos do pé esquerdo, que é aquela altura entre teu piso, onde você está pisando até o próximo nível da laje, onde você poderia pisar aqui. E aí deixa a as medidas da topografia, que pode ser acidentado ou não, para que fiquem negativos os níveis da rua. Então pode ter menos 1, menos 50, depende do que tem aí. Então a gente vai ter essa condição. Eu vou voltar para o meu Revit. E aí como é que eu faço a gestão desses níveis? Quando vocês abriram o arquivo de arquitetônico, vocês viram que tem dois níveis. e aí como é que eu faço a gestão disso? Então eu vou abrir qualquer um desses aqui ó para que abra então o local onde está lá os meus níveis. Geralmente esses níveis aparecem com essa linha tracejada e essa bola indicando o nível. Então aqui está o nível zero e aqui está o nível 50. E aí algumas coisas que a gente pode fazer. cada nível desse aqui representa então uma planta de piso, onde quando você clica aqui, você abre um nível lá. Se eu clicar aqui eu vou abrir o nível 2. Aí vocês vão ver que realmente não tem nada ali desenhado. Vou fechar aqui. Como é que eu faço a gestão disso? Gente, se eu pegar esse nível aqui e selecioná-lo vai abrir lá para mim a aba de modificar eu posso copiar ele. isso é muito comum a gente fazer cópias. Lá no AutoCAD a gente fazia um monte dessas. Eu vou voltar uma distância aqui qualquer. Vejam o que acontece. Quando ele cria uma cópia, ele cria uma cópia diferente daquela que está lá. Ela não está com a cor azul. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que ele construiu um novo nível de referência, mas não virou uma planta de nível. Você não consegue dar dois cliques aqui e abrir um nível porque não vai existir. Então isso acontece como? A gente geralmente faz esse tipo de nível quando intenciona, por exemplo, fazer somente um nível de referência. Alguma coisa que eventualmente você vai precisar referenciar, mas você não precisa ter uma planta de visibilidade daquilo ali. Então nesse caso a gente faz uso desse tipo de recurso. Quando eu clico nele eu posso tanto arrastá-lo como eu posso alterar as medidas dele tanto por aqui quanto por aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse intenção de estabelecer uma medida entre uma e outra eu poderia clicar aqui e dizer que aqui ficaria com 3 metros. Se eu achasse que esse nível deveria alcançar uma altura X pré-estabelecida, por exemplo, 7,45 eu altero aqui e ele também altera. Da mesma forma que eu já sei que essa altura aqui entre o nível 1 e o nível 2 é 2,65 eu posso fazer essa mesma coisa. Eu posso tanto alterar aqui quanto aqui. Então eu vou botar lá 2,65 e ele vai alterar. Veja então que ele cria uma relação de distância entre esse e essa e aquele lá ele permanece inalterado. Bom, nesses ícones aqui quando a gente seleciona ele a gente pode alterar a situação de visibilidade dele. Por exemplo, eu poderia simplesmente apertar nessa bola e ocultar ela aqui. Como posso também abrir a bolinha do outro lado. Veja que quando eu apago ele também apaga o nome. Não quer dizer que ele deixou de ser ativo. Ele está ativo lá. só porque ele só está com a sua visibilidade diferenciada. Como eu posso também eventualmente nesse caso baixar aqui né. Vamos baixar aqui o nível por exemplo para um metro. E eu tenho essa situação aqui. Eles começam a se esbarrar entre si. Então a visibilidade quando oculta ajuda. Mas também eu posso usar do recurso que é o que? Abrir um cotovelo aqui. É um cotovelo que você pode então diferenciar e separar a altura entre eles ainda mantendo as informações contidas do nível. Pode ter isso. Caso eu não queira trabalhar com esse nível eu posso simplesmente deletá-lo normalmente. Vou lá e apago. Sem problema. Ele não vai criar nenhum prejuízo para mim. Porém, se eu tento apagar um nível que já existe planta. Quando eu faço isso ele vai me falar essa informação. Você vai apagar isso mas você vai apagar uma série de outras plantas vistas né. Que você tenha criado ou que né. Eventualmente já veio junto com o hatch. Então nesse caso a gente evita fazer esse tipo porque você está apagando uma vista de visibilidade das suas plantas. Que você vai fazer futuramente. Beleza. Como é que eu faço para criar então os outros níveis que eu tenho? Lembrando que aqui eu ainda tenho um nível a ser indicado que é o nível que eu tenho aqui ó. 5 e 20. Como é que eu vou fazer isso? E ainda tem realmente esse nível de baixo aqui do solo. Eu vou simplesmente vem aqui em arquitetura abro arquitetura e ao final lá embaixo lá no finalzinho você vai encontrar um ferramenta chamada nível. Veja que tem um atalho chamado LL. Então se você está com prática você já pode pegar isso. Então você vem aqui clica no LL referencia em uma altura qualquer não precisa ter medo com relação a isso. E clica lá. Pronto. Acabei de criar um nível. O que que vai acontecer? Esse nível acabou de gerar uma planta lá para mim ó. Ou seja, eu também posso ver essa cobertura futuramente. Então perfeito. Eu tenho esses três níveis criados. como é que eu faço para renomeá-los? Eu gosto de manter essa nomenclatura nível 1, nível 2 preenchida aqui porque ajuda na organização vamos dizer assim alfabética aqui desses dados. Então eu vou manter aqui o nível 1 e só vou acrescentar ao redor em torno dele aqui a informação que venha contribuir para o seu projeto. Então no caso aqui o nosso ETR. Ele vai perguntar se você deseja renomear eu faço menção que realmente renomei então isso tudo vai ficar renomeado como você deseja. Aqui eu vou botar cobertura. Digo que sim. Ele vai alterar lá. Se você disser que não ele não vai alterar e depois você vai ver que todas as alterações que você vai fazer ele não vai alterar. Então isso é um é um pouco ruim. Então vou alterar aqui o nível para nível 3 para organizar ali e vou colocar isso aqui como reservatório. eu vou colocar como cobertura do reservatório mas vou simplificar o nome aqui. Reservatório. Tá. Ok. Alguém diz assim ah beleza mas aí a medida está certa não está certa. Como é que eu faço para arrumar? Do mesmo jeito. Ou aqui. Ou aqui. Vamos botar aqui. O final é 5 e 20. Perfeito. E caso eu tenha intenção de construir um nível do solo eu posso simplesmente vir aqui e aí sim ó. Eu vou copiar um. Eu vou fazer um nível é. Vou escrever aqui nível 0. Tá. Vou chamar ele de é. Solo. Só que vejam só. ó. É. Ele não vai chegar para mim. Ele não vai gerar para mim uma. Uma vista lá. Ele não vai gerar. Então nesse caso se eu tiver intenção aqui eu posso até mesmo fazer aquela. Questão de ocultar. Ó. Não tem problema. Eu só criei em uma. Para que eventualmente num próximo. Ao longo da nossa aula a gente possa referenciar ele em algum momento. Tá. Essa videoaula então tratou dos níveis e eu acho importante a gente ter bem frisado como funciona isso. Vejam que agora se eu quisesse abrir o nível 3 eu posso simplesmente clicar aqui. E vai abrir o nível 3. Tá. Depois a gente vai avançando com as aulas e vai entendendo um pouco mais como funciona a organização desses níveis.